Essa é a sucuri, também conhecida como anaconda. É uma das mais grandes e temidas serpentes do mundo. É a maior do Brasil. Ela chega a medir 11.65 metros de comprimento. É uma predadora do topo da cadeia alimentar. Apresenta hábitos semi-aquáticos. Vive em regiões de lagos, pântanos, rios, brejós, entre outros. A estratégia utilizada para caçar é a da espreita seguida de bote. Utilizam essa estratégia em animais que se aproximam dos corpos d'água, para beber, surpreendendo sua presa em potencial, dando bote e matando, por constrição e afogamento. Normalmente ela não ataca seres humanos, mas se ela estiver faminta, com certeza ela vai atacar. Na dieta da sucuris, tem diversos animais como peixes, jacarés, aves, roedores, bois, onças, entre outros. Já o bicho preguiça habita desde a América Central até a América do Sul. É conhecido pela sua lentidão e falta de disposição. E aqui vemos uma cena inusitada, envolvendo uma preguiça. A preguiça, demonstrando nenhuma frieza, passa lentamente ao lado dessa enorme serpente. E a sucuri não demonstra reação nenhuma. Provavelmente, deve ter se alimentado de algum animal antes, e estava fazendo a digestão no momento que a preguiça passou. Para a sorte da preguiça, não virou a próxima refeição. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!